A Vigilância Epidemiológica de Blumenau pretende vacinar 3 mil pessoas. Quem pode se vacinar, na realidade, são pessoas de zero até não ter completado 50 anos. Mas a faixa etária maior que o Ministério está querendo abranger é aquelas pessoas acima de 30 anos que não tinham a vacina no calendário vacinal e que devem realmente procurar os postos. A imunização contra a hepatite B é dividida em três vacinas. Entre a primeira e a terceira dose, é necessário um intervalo de seis meses. Não existe contra-indicação. Além disso, a probabilidade de dor e reação diversa é bem menor que outras vacinas. Tem as três doses e elas estão imunizadas para o resto da vida. E a gente sabe que a hepatite é uma doença extremamente silenciosa e quando ela se torna crônica, daí a dificuldade de tratamento é maior realmente. A Organização Mundial da Saúde estima que 240 milhões de pessoas tenham hepatite B. No entanto, dois terços desse número não sabem que tem. Isso acontece porque os sintomas aparecem só quando a situação já está muito grave. Na maior parte das vezes, os pacientes que estão infectados por hepatite B não têm sintomas. Por isso que a infecção tem essa importância de ser uma infecção crônica e que é descoberta, infelizmente, quando o paciente já se encontra com aquela fase avançada da doença. Quando existe uma infecção aguda, é possível que o paciente possa ter náuseas, vômitos, aquele amarelão na pele que a gente chama de icterícia. É preciso levar a sério a imunização. A transmissão da hepatite B é bem mais fácil do que você imagina. Ela é considerada uma doença de transmissão sexual. Tem uma transmissão muito parecida com o HIV. Então você pode pegar por via sexual, por uso de seringas contaminadas, agulhas contaminadas. Antigamente era uma doença considerada transmissível por transfusão sanguínea. Hoje não é mais, diante dos testes que são realizados no doador de sangue. Também é possível uma transmissão fecal oral, ou seja, contaminação ambiental. E a própria transmissão salivar, que é vista dentro do ambiente domiciliar. Quando você tem um indivíduo contaminado, eliminando esse vírus pela saliva durante muito tempo, é possível que você possa contaminar outros familiares. O teste para diagnosticar a doença se chama HBS-AG. Ele é simples e rápido de fazer. A vacinação é de graça e está disponível nos sete ambulatórios gerais de Blumenau. O atendimento vai até dia 1º de agosto, das 8 da manhã às 5 horas da tarde.